Zidane contra Paiuca Para quem gosta de acompanhar esportes na TV, a voz já é familiar. A classificação da seleção da França para a semifinal da Copa de 98 ficou eternizada assim. Vai para a batida de Biadio, de Biadio, de Biadio, bateu, a prova! A França está na semifinal! E o rosto também. Nascido em Goiânia e prestes a completar 57 anos no próximo dia 29, Teo José vai ganhar um presente antecipado, na rara final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Ele garante, o favoritismo rubro-negro já não é mais tão grande assim. Pelo último jogo, pelo jogo de domingo passado, a gente viu a melhor parte técnica do Flamengo contra uma garotada do Fluminense, mordendo uma garotada motivada que acabou igualando isso. Eu acho que a gente vai ter um jogo quarta-feira, sintoma de um grande jogo, de um jogo que relembra aqueles grandes flaflos do passado com o Maracanã lotado. Não vai estar lotado, mas você vai ver de todo o Brasil aqui no SBT. Teo é contratado da Fox Sports, mas o narrador foi liberado para a transmissão exclusiva do SBT na televisão brasileira. Emprestar a voz a este clássico no Maracanã vai ser uma emoção e tanto para Teo José. O jogo vai marcar o retorno do narrador à TV aberta. E mais, a volta ao SBT, onde participou de grandes coberturas esportivas nos anos 90. Difícil falar de Teo sem lembrar da Fórmula Indy e da Fórmula Mundial. E não aconteceu a vantagem esperada do motor Ford. Os acidentes nas pistas. São a cerca de 365 quilômetros por hora. Acompanhando de perto os pilotos brasileiros. Em 1996, foi aqui no SBT que Teo José narrou a conquista do ouro de Robert Scheid na Olimpíada de Atlanta nos Estados Unidos. E nos gramados, olhar atento para cada jogada e as estratégias de quem fica nos bastidores. A gente voltar com uma decisão, a gente voltar com um fla-flu e a gente voltar com essa expectativa da primeira decisão de tanto tempo sem futebol, né? Eu vejo de uma forma muito positiva, estou muito feliz, estou me sentindo muito orgulhoso de fazer parte dessa volta do futebol, dessa decisão, desse fla-flu no SBT. O próximo capítulo dessa história você vai acompanhar na quarta-feira a partir das 8h45 da noite. E eu espero que quarta-feira eu possa com essa felicidade pagar com um bom trabalho, agradecer com um bom trabalho esse momento que o SBT está me proporcionando.